Me diga face da morte Me diga face da morte Para não ir, para não ir, para não ir Para não ir, para não ir Só a ideia forte aqui Que chegou pra ficar, não veio pra rebolar O rap é foda e não é boda Foda-se, se incomoda A minha rima é bombaga, difícil de segurar E eu cheguei pra falar, troca Uma ideia de irmão, e aí sangue bom? A coisa aqui não é fácil não Uma craque, cheira a cola, dá uns filhos Tô babaca, enche a cara de caixa Os skills aí embaixo É melhor pensar um pouco e vem com o droga ou me caixa Eu acho que nem o rap Se essa pinta quer o rap e não o crime Eu não vim drogadinho, alguém fala Vai pro mundo livre Pai com sua maldade e descanso Se o cara livre é tudo nosso Se o cara livre é tudo nosso Se o cara livre não é só Se o cara do mesmo time Eu sempre usei a rima de maneira positiva Então vai ser agora que eu vou trocar de camisa Eu sempre tive um sonho essa minha obsessão Vira vou vencer na guerra e agora o canhão Com o seu amor, tudo, tudo, igualdade Eu tento ser na humildade É o fim da maldade Imagina só como seria indiferente Se gadão e Eva não ouvi sem vocês Sem derrotar o que tem Sem explorar o que tem O coral de anjo, serafim, serubim Tocando lá o mundo inteiro Pra vocês e pra mim Sem ser que a pessoa O galhado G tá loucão Mas o Beto se tolce Todos deram em as mãos Vai o barato E calou que quem vai Sacada só Mas a vida e a sete Mas como conta de fato Então vem O sol Ai, oh, oh Vamos cantar juntos Vamos cantar juntos Eu não tô ouvindo, eu não tô ouvindo Eu não tô ouvindo lá atrás, ó Mário, oh, oh Vem em você e vem A mão tinha as mãos Ó, corta as bolas Quando os traçantes no ar Todos os carros apresentam a R15 e vai vazioar Não podemos esperar simplesmente Parasitar Até a última competência do arcano e o jovem voar Pare pra pensar Se estresse por acabar Todo o sol de carne e osso morre O corpo fica calmo Até quando valorizar a voz Marriedade e mais-valia Nesse jogo tem juízo a fim de oferir essa partida Olhos, meus irmãos, eu já vi De várias cores Olhos, perdemos São o espelho de minhas dores E o passado continuou O poeta sintou Que conheceu a verdade E ela me pegou Deixa contra os olhos Superar a conta fé E prevalecer da igualdade Verdade Descontece minha canção Olhos, de esperança a terra desce Cheia de ajuste hoje Que amanhã Teste, terceiro, terceiro E o sol Vamos cantar juntos Vamos dar a O sol Unindo as periferias Nosso coração Mais uma vez, mais uma vez O sol O sol Oi knowow Ramirez A dor É isso aí É isso aí Eu vou falar então O sol Raiô, vamos cantar juntos, vamos dar as mãos E vamos botar as mãos em um só Raiô, unir as periferias com um só coração Raiô, unir as periferias com um só coração Não vou prender comigo, vendo eu, eu tô com a mídia Na minha realidade me inspira, só refém do interior E por isso, não tenho cabafo, olha do jeito que cala Conheçam o cara, seu sobrenome é Márcio Fui eleito deputado e não lutei pelas marcas Votou a salva do colo Ele é traidor da nação, e agora na televisão Cada uma de santinho Ele é patrão do charopê Ele é rotulado como defensor do pobre Mas é cascalho, caralho, faz o povo de otário Não queremos sua pena E disso a gente não precisa E quero oportunidade através do trabalho Alcançar a qualidade de vida Que é negada pra nós Periferia e esquecida Mas então, pague pra ver Enquanto você Assistir a televisão Vou caminhando Cantar e levantando a glória Vem, vamos embora Esperando essa vez Quem sabe faz a hora Não é estranha Mas e a L, que gracinha Já passou do sessentinha com o instinto de você A nós ela não ilude Olha o maluco que vai Siga pura, fatura Faz pizza Que não há fita Nada Permite a máfia dos ciscais O povo não aguenta mais Nesse papo rouba mais velho Ah, nem ação nem fundendo Não bebo suave e veneno Agora, sorte e anote Que a TV não livre Não tô andando na sua vez Na minha opinião Fantástica é venho A luta do NSP Só ao dia a dia Toda a cidadania É o lado dos outros Agora tem outra novela Com o nome de Terra Nostra Mais uma peste Doutor Roberto Marinho Tinha a receita perfeita Um analgésico fatal Audiovisual Leixo uma dose diária De jornal nacional A impressão que se tem É que o mundo inteiro vai mal Mais o Brasil É normal Sob controle Remoto Mas voltou FMI Gente que nunca veio aqui Pra saber o que é sofrer Nem imagino o que é isso Mas a razão e motivo de eu ver Criança adentrada Querendo sobreviver De pé no chão Carimbando no lixão Quer pra não morrer de fome Quando acham danone Olha pro céu azul Agradece a Deus Escuta com urubu Pelo estoque vencido Que veio Nunca refuso Enquanto você Assiste a televisão Vou caminhando Cantando E levantando a mão Só quem é sanguimão Vem Vamo Vamo Esperar Não é Eu vejo Quem sai Faz Não é Não é Não é Não é Vem Vem Vamo Vem Vamo Chegar Ei 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 Quem sai Faz Não é Não é Não é Dona Maria Lava roupa Pilota Vassoura Recupera as energias Assistindo ao surpacana Ela já criou Suas crianças As 5 da manhã Ela é Esporta da esperança O barraco de aluguel Mas sua vida não é doce Ela é a mágoa Como o casaco Viva doente Falta grana Pra pagar mensalidade Do cadê de mercadoria Esse é o barulho da felicidade Faz doente Faz doente Já fez promessa pro seu santo Faz o prejuízo dela Isso É que eu chamo De golpe do baú Vai camarão Tem o meu gringo legal Com programinha baral Só tá tobando Cena de sexo anal Meninas de 5 anos A mão da tcheca É normal Da audiência aquela porra toda Mas se o povo tá gostando Então se foda Mas chega a segunda-feira Eu tô pro cara real Ele mete a mão no bolso Vem que não tem real Procura um campo e não bate Alguns se entregam a cachaça Outros não A maioria se acomoda Não se rouba Com a situação Estrada da televisão É desse jeito que eles querem É o povo na maresia E segue a dominação Da minoria Sobra a maioria O povo nos gira e gira o mundo E só a gente leva a bucha Mas logo é domingo Dia de planeta Xuxa Eles dois vem aí Vocês decidem Se vale a pena ver de novo Outro Fernando ou Ciro Gomes Fabricado pela Globo Enquanto você Assiste a televisão Vamos caminhando E levantando a mão Os rostos maquiados Sorrisos forçados Programas ao vivo gravados Eles são os serviçais do poder Fazem o jogo sujo e estranjam você Qual o significado? Só sem ser quarto de 130 metros quadrados É com o Camargo perguntar em seu programa Porque todo pobre tem o calcão arraxado Vai a resposta Por outro lado O que importa é o cascalho Um milhão de reais por mês de salário O que vocês faturam por ano Eles faturam por hora Eles são os ricos que o meu povo Adoram, adoram Perfeita na infância Vem! Vamos embora Esperar não é só ter Quem sabe Quem sabe Mais uma vez Todo mundo uma pra cima vai Vamos achar a força do retranscionar Pra as imagens Pra quem não vê fica sabendo Certo? Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Fica com Deus, Maria!